Neste vídeo eu vou comentar mais uma derrota de um time da base do Santos, desta vez o Sub-20, que fez um jogo fraquinho e fraquinho contra a Ferroviária na tarde desta quarta-feira, lá em Matão. Vou comentar também sobre Lucha Libre. Não, não é aquele lá que vocês estão pensando, é o Luxemburgo Livre, que tem muitos fãs aqui em Santos, tem umas viúvas e tal, o pessoal que gostaria de ver o Luxemburgo de volta. Apesar de que o futebol está tão doido, tão doido, sei lá, viu? Uma dessas era capaz de... Mas enfim, no fundo, no fundo, eu estou aqui hoje principalmente para dizer que presto total apoio e solidariedade ao Marcelo Fernandes. Espero que ele vença o Vasco junto com o Santos para que ele continue o trabalho, porque se ele conseguir duas vitórias seguidas é sinal que um trabalho existe. Se ele sair e vier ao Luxemburgo, a gente vai ficar com dúvida, com grande ponto de interrogação na cabeça. Falarei sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet, 1xbet que é parceira do Canal 10, a 1xbet que é uma casa global de apostas, que tem parceria com grandes clubes, grandes ligas, presente sempre nos jogos da seleção brasileira, porque oferece grandes ganhos, pagamentos rápidos e é considerado o site de apostas mais confiável do mercado. Você aposta não só nos jogos de futebol, esses que a gente acompanha com mais regularidade, mas também nos chamados e-sports e também nas outras modalidades. Então, não perca mais tempo e se inscreva na 1xbet. Para isso é fácil, eu sempre deixo o link no comentário fixado aqui nos vídeos do Canal 10, onde você pode entrar com o meu código promocional, que é o Canal 10S Alex 1X, Canal 10S Alex 1X. Você vai lá, se inscreve, faz o primeiro depósito de R$50, e com o meu código você ganha R$100, tá bom? Dobra aí o seu depósito e já está pronto para apostar. Mostre que você conhece tudo de futebol, ainda tem a chance de ganhar um dinheiro extra na 1xbet, que deixa sempre aqui algumas dicas do nosso giro de palpites. Para esta quinta-feira só temos um palpite do jogo Boca Juniors e Palmeiras. Boca Juniors e Palmeiras, 9h30 da noite pela Libertadores. Atenção, dica de espanhol, não é Boca Juniors, tá gente? Tem pessoa que fala Boca Juniors. Não, o certo é Boca Juniors, tá bom? Boca Juniors e Palmeiras, 2x0 para o Boca. 2x0 para o Boca. Meus amigos palmeirenses não fiquem chateados comigo, mas vou pedir para você apostar na 1xbet lá no Boca. 2x0 para o Boca. Isso acontecer ótimo, se não acontecer, não vamos ter que aguentar os caras falando mais um pouco aí, os palmeirenses. Tá certo? Então, como eu disse, vai lá na 1xbet e se inscreve, tem o link lá nos nossos comentários fixados. Neste começo de vídeo também eu peço para você que chegue agora aqui ao Canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Bom, vamos lá, vamos lá. Primeiro, com a derrota do Santos, o Miguelito foi expulso porque na súmula disse que lá, porque eles se xingam o tempo todo, né? Vocês já viram. Jogador, juízes, tal, aí o Bandeirinha lá, que parecia o Vin Diesel da arbitragem, né? Da bandeiragem, ficou bravo porque o Miguelito mandou ele tomar suco de caju, né? Mas eu vejo em jogo toda hora os caras falando isso. Eu falo, pô, por causa disso foi lá e pumba, expulsou o Miguelito da partida por conta dessa história aí, lá em Matão. Mas, independentemente disso, quando ele foi expulso, já estava um a zero para a Ferroviária, que foi o time que o Santos meteu quatro aqui na rodada anterior e o Santos depois tirou o pé. Ganhou de quatro, tirou o pé. O Gramado estava medonho, eu sei, é verdade. Mas, porra, perder da Ferroviária de um a zero, a sorte aqui não fez tanta diferença na tabela porque a Ferroviária foi a seis pontos também junto com o Santos, só que a Ferroviária tem menos quatro de saldo e o Santos tem cinco positivo, né? O último colocado do grupo é o Esporte Clube São Bernardo que tomou de meia dúzia do Bragantino, seis a zero. Então o Bragantino lidera com nove e saldo positivo de nove. O Santos está em segundo com seis e saldo de cinco e a Ferroviária tem seis com saldo de menos quatro. O Esporte Clube São Bernardo tem três com saldo de menos dez. Próximo às duas rodadas que vão definir a classificação, aqui ó, o Esporte Clube São Bernardo e Santos, no dia quatro, semana que vem. O Santos precisa ganhar lá pra ficar mais tranquilo, pra manter esse saldo de gol. Na remota hipótese da Ferroviária ganhar do Bragantino, isso pode ser um complicador. O jogo é no CT do RB Brasil. Então, o Santos ganhando, acho que encaminha a vida dele. Na última rodada tem o jogo contra o próprio Bragantino, no dia onze do dez, às três da tarde, no CTR Pelé. E a Ferroviária, lá em Matão de novo, vai enfrentar a equipe do Esporte Clube São Bernardo. Jogo bem ruim, bem fraco mesmo. O Batatino jogou dessa vez, né, porque agora já está integrado mais pro jogo do fim de semana do time principal, né, no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Então foi um jogo bem ruim da equipe sub-20, do professor Orlando Ribeiro. que parece que tem alguma coisa que está infectando as categorias de base do Santos. Impressionante, né? É uma sequência aí de alguns resultados bem ruins da meninada. Vamos ver o que acontece aí nessas próximas duas rodadas, porque o Santos tem, ao meu ver, obrigação de se classificar num grupo que tem quatro, passam dois, ganhou da Ferroviária de goleada um, perdeu o outro, vai ter que resolver nas outras partidas pra passar pras quartas de final. Aí depois é mata-mata. Jogo e de volta tem que ganhar pra passar pras quartas de final. Sobre a questão do Marcelo Fernandes e do Luxemburgo. O Luxemburgo foi demitido do Corinthians, né, o Corinthians demorou, acho até, porque o Luxemburgo ganhou jogos e tal, outros ele foi mal, outros ele tomou amasso, né, como foi na Sul-Americana lá contra o Estudiantes, a Traves salvou e tal, e o Luxemburgo não estava conseguindo fazer o Corinthians jogar lá muito bem. Aí ele foi demitido. O que me causa espanto é que se não serviu pro Corinthians, tem gente que acha que serve pro Santos, né, porque tem aí um sentimento e tal pelo Luxemburgo. Enfim, cara, o negócio tá tão doido, tão doido, que eu não vou, eu já, eu até achei que o Luxemburgo foi melhor do que eu imaginava no Corinthians, né. Se ele viesse, eu ia desejar sorte como eu desejo pra todos no Santos, né, eu não me movo pelo ódio, eu sou movido por bons sentimentos, acredito sempre nas pessoas, até me provem ao contrário, né, isso vale pra todos, vale pra jogador, vale pra dirigente, vale pra treinador. Então, se o Luxemburgo viesse, apesar de eu não achar a ideia muito boa, eu torceria por ele. Mas, por falar em torcer, eu torço muito mais pelo Marcelo Fernandes, porque eu acho que toda e qualquer troca agora, e aí não tô nem entrando muito no mérito de ser o Vanderlei Luxemburgo, seria ruim, porque até o cara chegar, né, ver se ele gosta de um, se não gosta do outro, quem que treina, quem não treina e tal, a melhor coisa é dar continuidade, os jogadores estão dizendo que vão jogar, dão a vida pelo Marcelo Fernandes, ele conseguiu criar ali uma coesão com o grupo, e a vitória contra o Vasco é fundamental, né, por todos os aspectos, no aspecto de tabela, no aspecto psicológico, a chance de sair do Z4, e para que o Marcelo Fernandes tenha segurança e a diretoria tenha confiança, 100%, para que ele possa dar sequência ao trabalho. O mercado hoje não aponta muitas alternativas, vai apontar o Sampaoli, porque ele vai sair do Flamengo, mas não acho que seja uma boa, pelo jeito dele hoje, voltar para o Santos, né, se pudesse deixar o Luxemburgo animando a galera, o Sampaoli dando treino tático, seria perfeito, né, mas os dois bicudos não vão se beijar, então não vai ter muita chance disso acontecer, nem em sonho, se pudesse acontecer seria ótimo. Então como o Luxemburgo vai estar livre, só não sei se ele vai cumprir a promessa que ele disse lá quando era técnico do Galo, depois de terem provocado ele e tal, minha história no Santos acabou aqui, tem o vídeo aí, todo mundo está repassando esse vídeo aí, mas é uma sombra, é uma sombra que o Marcelo Fernandes vai carregar, infelizmente, e ele precisa fazer o Santos vencer, eu torço mais do que nunca para isso, para que ele possa continuar, dar sequência ao trabalho dele, para que o Santos vença um confronto direto e saia do Z4. Então, meu caro Marcelo Fernandes, busque forças, calcule bem as suas decisões, tome boas decisões também, e o elenco, já que diz que está pedindo a permanência do Marcelo Fernandes, joguem por ele, porque senão vai aparecer o Lux aí, e aí, ele vai vir com aquele jeitão dele, vem o Maurício Cupertino, que é um cara estudioso e tal, né, vamos aguardar, eu espero que o Luxemburgo não venha, por um simples fato, e para ele vir, o Santos teria que perder do Vasco, isso é ruim, então o Santos tem que ganhar, e o Santos ganhando, o Marcelo Fernandes continua. Tá bom, meus caros, é isso, vamos aguardar as movimentações aí, dos próximos dias, mas com fé em Deus, o Santos vai com o Marcelo Fernandes, dar uma resposta, e lá na frente, a gente discute, ano que vem, com outro presidente e tal, com outra mentalidade, pensa-se no que vai fazer, no time de futebol profissional, do Santos principal, até lá, é torcer para que as coisas caminhem, e que o Santos consiga, os pontos necessários, já contra o Vasco. Tá bom, meus caros, então é isso, recado rápido aqui para vocês, neste vídeo, que teve o apoio da 1xbet, 1xbet que é parceira, aqui do Canal 10, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.